Esse é tudo é esse Vocês estão curtindo? DJ, 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 DJ A pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido A pedido, a pedido, a pedido A tratura da mulher Vai começar o combate Vai começar, vai começar, vai começar o combate Vai começar o combate Acompanho pra... Acompanho pra... No céu rebate Acompanho pra... Acompanho pra... No céu rebate Abreza na vibe do Kevin Clays Do teu bozão que faz mexer Seja no linz ou no PPG Pode começar a descer Abreza na vibe do Kevin Clays Do teu bozão que faz mexer Seja no linz ou no PPG Pode começar a descer A veredota vem jogando Abo fecha, cacade Façando e me sensualizando Eu dou aquela sardinha A veredota vem jogando Abo fecha, cacade Façando e me sensualizando Eu dou aquela sardinha Vocês tão curtindo? DJ É mut limite A pedido Atratura, mulher Vai começar o combate Puffz Puffz Acompanha o cara No céu reparte Acompanha o cara Acompanha o cara Acompanha o cara No céu reparte Vibreza na vibe do Kevin O'Kleys No tamborzão que faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Vibreza na vibe do Kevin O'Kleys No tamborzão que faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A veridosa vem jogando Abre flecha Pra quem faça a mim Socializando eu dou aquela Sardinha A veridosa vem jogando Abre flecha Pra quem faça a mim Socializando eu dou aquela Sardinha